Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre soberania, só que de uma maneira bastante ousada e inusitada. Nós vamos fazer um verdadeiro mix entre a perspectiva do direito internacional público e a perspectiva do direito constitucional. E graças a esse mix, eu me comprometo em te entregar um verdadeiro upgrade na forma como você compreende o tema soberania. E quem já conhece os outros vídeos aqui do canal, quem me conhece, sabe que a minha missão como professor, como produtor de conteúdo jurídico é entregar conteúdo de qualidade direto ao ponto, sem rodeios, sem subterfúgios argumentativos, mas sem perda de qualidade. E para isso, nós utilizamos muitos, e você sabe disso, mapas mentais, imagens, esquemas gráficos e acima de tudo, nós não estamos aqui preocupados em analisar o conceito pelo conceito, nós estamos em busca da lógica dos institutos. Porque entendendo a lógica e se apropriando de imagens e mapas mentais, você apreende o conteúdo e não precisa ficar se preocupando em decorar este ou aquele conceito. Bora lá? Basicamente então, moçada, nós vamos falar sobre soberania e eu me comprometo com você em te entregar um verdadeiro upgrade a respeito desse tema. E para isso, eu te faço a primeira pergunta, o primeiro desafio é o seguinte, qual é o artigo mais importante da Constituição para você? Eu faço essa pergunta todo ano para os meus alunos da graduação e também para os meus alunos de mestrado e doutorado. E a maioria do pessoal me responde, professor, o artigo mais importante da Constituição é o artigo quinto. E eu te replico com outra pergunta, pois é, mas se o artigo mais importante da Constituição é o quinto, por que ele é o quinto? No mínimo, porque os quatro primeiros antigos, aqueles que o antecedem, são tão ou mais importantes que ele. Do ponto de vista lógico, não há como um Estado, não há como se garantir direitos fundamentais. Não é como um Estado garantir direitos fundamentais, além do artigo quinto, sem esse Estado primeiro, em termos lógicos, se autodeclarar soberano. E também ser reconhecido como soberano por outras entidades. Mas o autorreconhecimento da própria soberania é condição de base lógica para que depois o Estado reconheça e garanta direitos fundamentais. É justamente por isso que quando a gente olha na nossa Constituição, a gente percebe que a soberania é um fundamento da República previsto nada mais, nada menos do que no primeiro artigo da Constituição e no detalhe agora, no primeiro inciso do artigo primeiro. Por quê? Porque quando a gente olha os cinco incisos do artigo primeiro, a gente começa a entender a lógica inerente a ele. Por que soberania é por primeiro? Porque é condição lógica de existência do Estado por primeiro, para daí sim o Estado garantir, vem o segundo fundamento da República no artigo primeiro, que é cidadania. Depois vem dignidade da pessoa humana, que é o quê? Uma qualificação da maneira como o Estado garante cidadania às pessoas dentro do seu Estado-nação. Depois vem como fundamento os valores sociais do trabalho e da lei de iniciativa. E por quinto vem o pluralismo político. E olha só que legal, se você pega o pluralismo político, que significa o livre trânsito de ideias, você percebe que é aqui que se nutre, lá o artigo quinto, quando traz para nós a liberdade de expressão. A liberdade de expressão como direito fundamental, ela se nutre no quinto fundamento da nossa República, que é o pluralismo político. Mas o nosso foco é soberania e, portanto, fiquemos apenas com o artigo primeiro, inciso 1. E basicamente, o que eu preciso te dizer, e quero que você anote isso com letras gigantes, como eu coloquei aqui no nosso slide. Soberania é condição de existência de qualquer país. Anote isso. Além disso, agora nós vamos entrar na primeira perspectiva. Eu me comprometi com você com duas perspectivas, o direito internacional público e o direito constitucional. Mas a primeira é o direito constitucional. E a gente aqui está buscando, nós estamos buscando, a perspectiva da chamada soberania interna. Por isso, é o ponto de vista do direito constitucional. E a lupa que nós vamos usar é a lupa rosa, que representa a lupa para nós aqui do direito constitucional. Basicamente, o que nós precisamos nos recordar é que o Estado moderno, da forma como nós aprendemos nas primeiras aulas de constitucional e também de teoria geral do Estado, o Estado moderno foi absolutista, aquele modelo de Estado que não encontra limites, aquele modelo de Estado que pode tudo, aquele Estado absoluto representado por uma cérebre fase do Estado sou eu. E também, a gente aprende logo na sequência que o Estado absolutista, em vários países, sofreu uma grande transição, uma grande transformação. O modelo de Estado absolutista foi abandonado para a vinda do modelo de Estado liberal. Aqui, moçada, a gente tem para baixo, por exemplo, teria um terceiro modelo de Estado que é o modelo de Estado social e para alguns autores em direito constitucional, também o modelo de Estado democrático de direito. Como o nosso foco é soberania, a gente só vai ficar com a comparação entre o modelo de Estado absolutista e o modelo de Estado liberal. E, basicamente, como ponto de partida, então, o modelo de Estado absolutista é aquele que não tem limites. É aquele que não tem limites, que pode tudo e que não respeita nenhum tipo de direito cidadão. Não é à toa que a palavra que era utilizada para as pessoas que moravam ou que se relacionavam com o Estado absolutista era a expressão súditos. Súditos significa muito mais subveniência do que a palavra cidadão que vem. A palavra cidadania tem tudo a ver com o modelo de Estado liberal. Para a gente ir direto ao ponto, eu trago para você aqui, então, um esquema gráfico, um mapa mental, como já é costume nosso aqui no canal. Eu trago um esquema gráfico que aqui tem o constitucionalismo. E, basicamente, constitucionalismo para nós significa a supremacia da Constituição. Todo o poder do Estado, isso aqui é importante, todo o poder do Estado está sujeito e deve respeitar a Constituição desse mesmo Estado. Basicamente, então, o constitucionalismo tem dupla base. Isso aqui eu trago com base nas lições do professor Dalmo de Abreu Dallari. E, traduzindo em gráfico aquilo que a gente aprende com o professor Dalmo de Abreu Dallari, o que a gente encontra? O constitucionalismo tem duas bases e uma delas é a supremacia do indivíduo. E, quando a gente pensa em supremacia do indivíduo, a gente automaticamente encontra democracia e direitos humanos. Isso aqui é importante porque é quase como se fosse uma via de mão dupla. Democracia, como prática discursiva, significa o quê? O poder é do povo, que o transfere para seus representantes trabalharem em nome do Estado. Ou seja, é o voto que atribui poder ao Estado. A legitimidade do Estado advém do sufrágio universal, do voto, da atribuição de poder através do voto. Só que essa via de mão dupla acaba significando o quê? Porque se o poder é do povo, e é o povo que transfere o poder ao Estado, o Estado também acaba como contrapartida se comprometendo em respeitar direitos fundamentais. Uma via de mão dupla. A supremacia do indivíduo, como base do movimento constitucionalista, garante uma legitimação democrática e também o respeito aos direitos fundamentais, mas elementares, como são os famosos direitos de primeira geração. E o grande exemplo é o artigo 5º do nosso texto constitucional. Mas o constitucionalismo também se baseia na separação do poder. E do ponto de vista da separação do poder, o que a gente tem? Sim, tripartição, legislativo, executivo e judiciário e também a forma federativa de Estado. Isso aqui é importante, pessoal. E por que é importante a gente ressaltar? Nem todos os países são federados. O Brasil é, os Estados Unidos são, a Argentina também é, o México também é. Países que têm uma divisão de poder além da célebre tripartição. O poder no Brasil também está dividido entre as entidades políticas. União, Estados-membros e municípios. A União tem competências administrativas, legislativas e jurisdicionais. A mesma coisa com relação aos Estados. E os municípios têm competências administrativas e legislativas. Ou seja, existe uma divisão de poder também entre entidades autônomas dentro do nosso território. E a tudo isso que nós estamos vendo aqui, a toda essa estrutura, eu costumo chamar de normas constitucionais estruturantes. Por que normas constitucionais estruturantes? Porque elas representam a espinha dorsal da nossa estrutura de Estado. Elas representam a essência do que deve conter ou constar numa Constituição. Tanto é assim, que se você pegar uma Constituição, por exemplo, da Argentina, ou própria dos Estados Unidos, ou pegar qualquer Constituição de país que se diga democrático, você vai encontrar essa mesma espinha dorsal, essas mesmas cláusulas estruturantes, com apenas uma exceção. Então, a forma federativa de Estado só está presente, por óbvio, nos Estados que são federados, e não nos Estados unitários. E aí, eu vou te fazer um desafio. E esse desafio é um teste. É a outra pergunta que eu te faço hoje. E a pergunta é a seguinte. Qual artigo da nossa Constituição envolve os assuntos estruturantes? Vou te perguntar de novo. Qual o artigo da nossa Constituição que envolve os assuntos estruturantes? Tem um artigo que sozinho contempla esses quatro tópicos que estão na base do nosso esquema gráfico. E minha pergunta é, qual é esse artigo? Eu sugiro, e eu sei que talvez você precise parar para pensar, e se você precisar parar para pensar, eu realmente falo assim, pausa o vídeo, para para pensar um pouquinho, exercite o teu raciocínio indutivo, e se você precisar de mais tempo, dá um pause, volta depois, mas se você não precisar de mais tempo, vamos embora, e vamos para a nossa resposta. O artigo é o 60 para o 4º. Artigo 60 para o 4º, nada mais, nada menos do que o artigo que traz as famosas cláusulas pétreas. E olha só a racionalidade disso tudo. De novo, estou te entregando a lógica, e não te entregando conceitos abstratos pura e simplesmente. Como é costume nosso, entregar a lógica. E qual é a lógica? O artigo 60 para o 4º, protege a espinha dorsal do nosso sistema. As cláusulas pétreas protegem justamente aqueles assuntos que são absolutamente sensíveis e caros para o modelo de Estado que existe desde a época de transição de absolutismo para Estado liberal. Deixa eu te comprovar isso aqui. Olha só, se a gente voltar para o nosso esquema gráfico, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma correlação direta entre o que está escrito na Constituição e esse nosso mapa mental. Lá no artigo 60 para o 4º diz o seguinte, não será objeto de deliberação, não pode nem votar, uma PEC que tenda a abolir. E aí vem quatro incisos, e eu vou te falar de cabeça, mas se você quiser depois comprova lá. Exatamente isso que eu estou te falando aqui. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. E vem o inciso número 1, que diz forma federativa de Estado. Vem o inciso número 2 e nos diz voto direto, secreto, universal e periódico. Vem o terceiro inciso e nos diz separação do poder. E o quarto inciso nos entrega direitos e garantias individuais. Então, não é por acaso que o artigo 60 para o 4º protege as normas constitucionais estruturantes e é justamente por isso que nós concebemos no nosso país as cláusulas Petras. Bom, e aí moçada? A gente chega do ponto de vista da soberania interna, que é essa questão de Estado, cidadania, dentro do território, nosso caso, da República Federativa do Brasil. E para isso, eu trago para você uma lição do Luiz de Ferreoli. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte, esse livro do Luiz de Ferreoli, que eu estou citando aqui apenas um parágrafo, chama-se A Soberania no Mundo Moderno. Se você gostou desse tema, se você quiser se aprofundar, eu indico a leitura dessa obra do Ferreoli, A Soberania no Mundo Moderno. Para a nossa conversa de hoje, eu trouxe apenas esse parágrafo que traz a essência do que nós estamos buscando. Diz o Ferreoli, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e depois, com as sucessivas cartas constitucionais, muda a forma do Estado, e com ela, muda, até se esvaziar o próprio princípio da soberania interna. Olha só o que ele está nos falando. Com as sucessivas cartas constitucionais, ou seja, com o constitucionalismo, muda, até se esvaziar, o conceito de soberania interna, a perspectiva da soberania interna. Por quê? Porque o Estado está limitado pela Constituição. E se o Estado está limitado pela Constituição, não se fala mais em soberania. A grande palavra que é alocada no lugar de soberania é autonomia. A União Federal não é soberana. A União Federal tem autonomia para gerenciar questões constitucionalmente previstas no nosso país. A mesma coisa com os Estados-membros e a mesma coisa com os municípios. Repetindo, União Federal, Estados-membros e municípios não são soberanas. Ou seja, do ponto de vista da soberania interna, não se fala mais a palavra soberania, e sim a autonomia, porque existe um limite jurídico ou vários limites jurídicos previstos no texto constitucional. E continua o Ferreoli dizendo o seguinte, de fato, divisão dos poderes, olha só o que nós tínhamos visto agora há pouco, moçada, divisão dos poderes, princípios de legalidade e direitos fundamentais correspondem a tantas outras limitações. E, em última análise, há negações da soberania interna. Graças a esses princípios, a relação entre Estado e cidadãos já não é uma relação entre soberano e súditos, mas sim entre dois sujeitos, ambos de soberania limitada. não há falar, por isso que nós estamos sugerindo a substituição dessa expressão soberania limitada por autonomia. A nosso ver, a palavra soberania não se conecta, não combina, é um paradoxo você usar soberania limitada. Então, vamos fazer a substituição por autonomia. E aqui que entra em cena a hierarquia dentro do sistema constitucional. Eu tinha me comprometido com você e nós analisarmos, nessa lupa rosa que nós estamos vendo, o ponto de vista do direito constitucional. E em direito constitucional, o direito constitucional, por excelência, ele é um sistema hierárquico. A gente sabe, e aqui a pirâmide de Kelsen diz muito, lá em cima está a constituição, e as normas se fundamentam umas nas outras, respeitando o nível de hierarquia. Mas um ponto de vista que eu quero te ressaltar aqui é o ponto de vista da nossa relação com as leis do nosso país. Lei se cumpre. Lei posta, lei publicada no sistema se cumpre. Nós podemos até discordar desta ou daquela lei. Nós podemos não gostar de uma opção que o nosso Congresso Nacional fez. Mas isso não nos garante, não nos legitima a desrespeitar uma lei. Tanto é assim que se nós considerarmos por exemplo uma lei inconstitucional, a gente não pode descumprir a lei. Nós precisamos pedir uma, mover uma demanda no poder judiciário para que o judiciário declare essa lei inconstitucional no nosso caso, e aí sim nós somos liberados de cumprir a lei por inconstitucionalidade reconhecida pelo judiciário. Mas em termos acadêmicos, científicos, lei se cumpre até que o judiciário a declare inconstitucional. Ou seja, existe uma certa relação de hierarquia pelo respeito às leis que advêm do nosso Estado. E essa questão da hierarquia é fundamental para a gente entender a noção de direito constitucional. Além disso, eu te entreguei agora há pouco a palavra autonomia para que você substitua em relação à palavra soberania do ponto de vista interno. Por quê? E agora te mostrando, porque a autonomia tem tudo a ver com o poder dos Estados-membros, o poder dos municípios e claro, o poder da União Federal. E qual que é o detalhe? E o que eu quero que você preste muita atenção a partir de agora? União Federal tem autonomia. Mas a confusão começa a surgir quando você olha a figura da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é soberana. Olha só o detalhe, voltando o slide. Autonomia envolve Estados-membros, municípios e também a União. A União Federal é uma entidade autônoma porque respeita os limites constitucionais e hierárquicos dentro do nosso país. Já a República Federativa do Brasil é uma entidade soberana. O que isso significa e como é que a gente entende isso de uma vez por todas? A lógica, moçada, está quando a gente percebe na comparação o sistema de governo brasileiro e o sistema de governo, por exemplo, do Reino Unido. O Reino Unido, a Inglaterra, baseia-se numa divisão de poder, numa divisão de funções entre a rainha e a pessoa que figura como primeiro-ministro ou primeira-ministra. A rainha representa aquela soberania, aquele país do ponto de vista internacional. A rainha representa uma entidade soberana do ponto de vista internacional, do ponto de vista da soberania externa. O primeiro-ministro ou a primeira-ministra administra aquele Estado do ponto de vista interno, ou seja, exerce autonomia. Por quê? Porque a chefia de Estado está nas mãos da rainha, vamos dizer assim, e a chefia de governo está sob responsabilidade do primeiro-ministro ou da primeira-ministra. Trazendo tudo isso para o Brasil, o que a gente encontra? Chefia de governo e chefia de Estado juntas, na mesma entidade, na mesma pessoa. No caso brasileiro, o nosso presidente exerce ao mesmo tempo chefia de Estado e chefia de governo. Quando que ele exerce chefia de governo? Quando ele governa a União Federal, entidade autônoma, governa com autonomia dentro do país. Quando que ele exerce chefia de Estado? Quando ele representa a República Federativa do Brasil do plano internacional. Aí sim, ele está exercendo soberania do ponto de vista externo. Sendo assim, do ponto de... Esse é o gancho para a gente entender a lógica da lupa, o que a gente vai encontrar com a lupa verde ou azul para algumas pessoas. Do ponto de vista do direito internacional, a soberania tem perspectivas, tem uma análise muito peculiar e graças a essa... Em razão dessa peculiaridade, eu te trago aqui uma imagem que é a imagem do mapa de dois países, embaixo o México e logo acima os Estados Unidos e vocês estão vendo ali um muro. Basicamente, essa é uma questão que foi morte de campanha na primeira campanha do Donald Trump para os Estados Unidos para a presidência americana, inclusive ele foi eleito, como todos nós sabemos, e um dos grandes temas da campanha do Donald Trump na época era que se eleito fosse, ele faria a construção de um muro separando os Estados Unidos do México. Muitas pessoas discordaram, muitas pessoas aplaudiram, enfim, isso foi um grande tema de campanha e eu uso essa questão para perguntar para os meus alunos em direito internacional o seguinte, o muro pode ser construído? E essa pergunta, pessoal, essa é a pergunta que eu te replico, o muro pode ser construído na sua opinião? Muitos alunos meus presenciais e online em tempo real me dizem que o muro não pode ser construído, mas normalmente a moçada está confundindo com outra pergunta que eu faço na sequência que é essa aqui, o muro deve ser construído? Veja que não é só uma brincadeira de linguística aqui, uma coisa é poder fazer, outra coisa é dever fazer. Do ponto de vista da soberania externa, que é o ponto de vista do direito internacional, o muro pode ser construído. Por quê? Porque os países estão em pé de igualdade, as soberanias externas são juridicamente ilimitadas, salvo alguns detalhes que eu vou te apresentar daqui a pouco. E o muro pode sim ser construído, mas a outra pergunta é que nos dá espaço para nós concordarmos ou não com o fato de o muro ser construído. Aí que eu te pergunto, o muro deve ser construído? Quando eu te pergunto deve, entram em cena argumentos do ponto de vista do direito de humanos, do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista da comunidade internacional, do ponto de vista político e várias outras questões que envolvem até aspectos ideológicos da questão. A ideologia tua, minha, nossa, entra em cena quando a gente concorda ou não como deve. Mas do ponto de vista jurídico, internacional, soberania externa é praticamente ilimitada e, portanto, o muro pode ser construído. ou seja, a soberania externa tem sua grande validade na seguinte... Validade não, tem sua grande justificativa até mesmo no prêmulo da carta da ONU que nos diz o seguinte, nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos de homens e mulheres e aqui vem o que eu trago para você para a gente perceber como que funciona a lógica do direito internacional público. Assim como das nações grandes e pequenas. O que eu quero que você destaque aqui comigo? Igualdade entre nações grandes e pequenas. Em outras palavras, todos os países, todos os países soberanos estão no mesmo nível hierárquico. Não se fala em hierarquia jurídica entre países no ponto de vista internacional. Justamente por isso, já que todos os países estão de pé de igualdade jurídica, ainda que em termos econômicos exista desigualdade, ainda que em termos bélicos existe desigualdade e várias outras equiparações que mostram na prática desigualdades. mas do ponto de vista jurídico, as soberanias são idênticas e assim são tratadas inclusive pela ONU. E aí, a gente reafirma aqui, do ponto de vista internacional, que soberania também e ainda é condição de existência do próprio Estado. Só que a relação entre soberanias, e esse é um ponto muito interessante do direito internacional, na relação de soberanias, olha só o que a gente pode fazer de comparação. Será que os países convivem, já que estão todos no mesmo plano jurídico, num verdadeiro estado de natureza? Isso quem traz para nós é o Ferreiro. Ele faz uma comparação muito interessante entre aquele discurso do Thomas Hobbes, lá de trás, quando você estudou constitucional, teria do Estado, aquele discurso que o Thomas Hobbes utiliza no Leviatã para justificar até a própria idealização do Estado absolutista. E a prática discursiva é mais ou menos assim, olha, o homem é lobo do homem. No Estado de natureza, os homens convivendo entre si, sempre vai prevalecer a lei do mais forte, a violência do homem que é lobo do homem. E o Hobbes nos leva, nos conduz em termos argumentativos para um modelo um ideal de Estado forte o suficiente para ser mais forte do que todos os homens juntos, um Leviatã. E é em Thomas Hobbes o primeiro contratualista que surge a noção de Estado moderno, evidentemente absolutista, um Estado sem limites. Mas a grande sacada de Hobbes é essa pressuposição de que o Estado de natureza seria a guerra de todos contra todos além do mais forte. E a grande pergunta que o Ferreira traz para nós que eu te trago aqui é poxa, mas nessa declaração de paridade entre todos os Estados, será que os países convivem num verdadeiro Estado de natureza em que prevalece a lei do mais forte? E para isso eu te trago aqui algumas imagens como esta. A gente sabe que os países se armam, a gente sabe que as soberanias fazem guerras, a gente sabe que a exploração espacial é realizada por vários países, a gente sabe que alguns países fazem testes nucleares, e a gente sabe também que a vinda do Covid ela fez com que muitas soberanias se afirmassem de uma maneira muito forte em termos de defesa de suas fronteiras. todos nós sabemos que o livre trânsito de pessoas no mundo foi drasticamente reduzido graças ao forte exercício de soberanias individuais. A gente sabe que alguns países autorizam a entrada de estrangeiros, outros não, alguns selecionam os países em que o cidadão daquele país pode entrar e assim por diante. Isso é puro exercício, moçada, de soberania externa. Isso é puro exercício de um poder que não tem juridicamente nada muito acima dele. E aí a grande pergunta que eu te faço existe hierarquia e essa aqui é a grande pergunta do direito internacional. Do ponto de vista do direito constitucional sim, existe hierarquia a gente respeita as leis e ponto. Lei posta é lei que se cumpre. Mas do ponto de vista do direito internacional existe hierarquia entre os estados? A resposta é não. Tá, mas se não existe hierarquia entre os estados os estados porrem tudo? Será que não tem nada acima de uma soberania que possa limitar o poder? Será que não existe mesmo hierarquia do ponto de vista internacional? E a resposta é a seguinte, os tratados internacionais eles funcionam como sendo grandes instrumentos para o exercício das soberanias externas. E o mais interessante de tudo, pessoal, um tratado internacional internacional é um pacto, é um acordo, é um contrato entre duas soberanias. O Brasil, a República Federativa do Brasil, por exemplo, pode fazer um acordo internacional tratado com a Argentina, pode fazer outro com a Venezuela, outro com a África do Sul, enfim, pode fazer com vários países como são os tratados da ONU, mas ninguém obriga, nada obriga que a República Federativa do Brasil como entidade soberana se mantenha vinculada a um tratado. E, aliás, juridicamente, nada obriga que um país se vincule a um tratado. Essa é a lógica do exercício da soberania externa do ponto de vista do direito internacional. E aí, a gente tem, claro, que mudar a nossa percepção sobre algumas questões. E eu trago aqui, evidentemente, uma visão externa do nosso planeta para te lembrar que nós todos estamos no mesmo barco, que nós todos vivemos no mesmo planeta e que nós todos somos irmãos da raça humana. E, nessa perspectiva, existe, há milênios, o chamado Jus Cogens, ou Jus Cogens, o direito internacional cogente, que nada mais é do que um grupo de, um costume ou vários costumes internacionais que vêm desde sempre condicionando o exercício das soberanias externas, do ponto de vista externo. Sejam um direito, um Jus Cogens, em termos bélicos, do pós-guerra, sejam Jus Cogens, envolvendo proteção maior a direitos humanos, a refugiados, enfim, existem vários assuntos que, de certo modo, condicionam ou encaminham o exercício do poder de uma soberania. Essa é mais ou menos a perspectiva do Jus Cogens, que merece um vídeo, uma aula especialmente à parte. Além do Jus Cogens, a gente sabe que a organização das Associações Unidas é um importantíssimo player do ponto de vista internacional e a ONU, claro que não exerce poder coercitivo, não coage esta ou aquela soberania a praticar este ou aquele ato. A ONU é um importante player que muitas vezes exerce pressão válida, legítima, em prol da prática de algum ato por determinar a soberania. Lembre-se, por exemplo, alguns anos atrás, a Coreia do Norte fazendo vários testes de mísseis de longo alcance, toda a comunidade internacional preocupadíssima com aquela questão, a ONU, especialmente o Conselho de Segurança da ONU, entra em cena e faz uma série de recomendações que acabaram sendo respeitadas, sendo acolhidas pela Coreia do Norte naquele contexto. Mas, de novo, não existe hierarquia. E, por fim, a grande pergunta, o grande dilema, a grande abertura do direito internacional público do nosso tempo é a seguinte, será que nós estamos vivendo hoje um novo paradigma? E será que esse novo paradigma envolve direitos humanos universais? Será que já se fala em proteção universal aos direitos humanos? será que a humanidade já está pronta e preparada para se falar numa perspectiva de direito cosmopolita, um direito planetário? Essas respostas, essas perguntas estão todas em aberto. E, basicamente, o que eu posso te dizer para encerrar a nossa conversa? Do ponto de vista da soberania externa, a prática cotidiana nos evidencia que os países vivem em estado de natureza, que a soberania externa é ilimitada, alguns países ou a maioria respeitam os juscojens por opção própria e muitos países respeitam recomendações da ONU também por opção própria, mas, claro, condicionadas a pressões políticas, pressões internacionais que acabam auxiliando a tomada de decisões homogêneas por várias soberanias. Mas o fato é que a soberania externa ainda é ilimitada. Então, assim, a gente encerra a nossa conversa. Eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo, eu espero ter sido proveitoso para você e a gente se encontra na próxima aula. Abraço, até mais.